Atenção para o toque de 5 segundos Bom dia, boa tarde Boa noite Pessoal, eu estou aqui Aqui é chamado de município de Barro Preto Município aqui de Aquirais E nós estamos aqui em frente a essa figura aqui de Cacaracamping Então o Cacaracamping Então o Cacaracamping fica aqui em Barro Preto Município de Aquirais E como estão vendo aqui O telefone Entendeu? Então vamos ao camping O camping é pequeno Não é grande Mas comporta aí perto de Uns 10 carros Bem arrumado Dá para ter até mais Certo? Vocês tem aqui um Cacaracamping Fica nessa ruazinha São duas ruas aqui Todas duas convergem por centro E aqui Essa rua aqui termina na praia Lá fica a praia Bom Vamos ao camping O camping como vocês podem ver É uma quadra mais ou menos assim De uns 10 metros por 10 Certo? Todo gramado Aqui está a cola coração aí Não estou assim no modo camping Porque tem chovido muito Eu resolvi só ficar uns dois dias aqui Certo? Mas tem espaço aqui suficiente Aqui para Uns Seis carros De um lado E seis do outro Bom Aqui temos a iluminação É Aqui os postes de tomada Cada caixinha dessa aí Tem três tomadas Certo? Nós temos aqui Três caixas Com tomada Tem Os pontos d'água ali Com mangueira E Não tem Descarte Coisa de descarte Por quê? Eu acho que Aqui eles não preveem Assim Que fosse Carros grandes Como aqueles Dei Dei Ele foi mais Programado Para fazer camping Camping de barraca E Camping De 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 van Aqui nós temos a Biguinha É uma Kombi Que são dos proprietários Aliás São um casal muito simpático O senhor César E a dona Marilac Recebe a gente Com Extrema simpatia São um pessoal Muito legal Muito gente boa Eles Eles sentem Alegria Felicidade Em receber as pessoas Tá vendo A Kombiãzinha Aqui ó Tem dois Dois climatizadores Duas placas De 150 Kombiã tá Show de bola É uma Kombiã De 2014 Como ela mora Em praia ó Já tem Já tá sendo Atacada Por Pela Ferrugem Bom Aqui mais outro ponto De luz O camping Tem Dois banheiros Aqui pra Chuveiro Certo Não tem chuveiro quente Porque aqui também Não faz frio Aqui tem dias Como hoje Que choveu muito E a temperatura Caiu Mas No máximo Aqui deu 25 graus Agora tá Mais ou menos Com 25 graus São dois banheiros Desse aqui Com chuveiro Piazinha aqui Do lado Certo E Aqui tem Uma piscina Certo Pra piscina Porque aqui Eles também Tem um quarto Tem suíte Quer dizer Há também Acomodação Pra pessoas Que Chegam de Que vem apenas Pra Passar férias Quer dizer É como se fosse Um chalézinho Aqui tem Uma áreazinha De estar Certo E Com uma ducha Aqui ó Mais pra Parte do pessoal Que vai Chuveiro Aqui tem um Corredorzinho Provavelmente Com uma Máquina De lavar De Como é É O tanque Pra lavar roupa Certo A piscina Tá limpinha Nem tá Usando Porque Choveu tanto Que ela Quase Transbordou Tá Transbordando Bom Bom E aqui Temos Temos Salão Que é Onde Também Fica localizado Os dois Banheiros Os banheiros Um banheiro Masculino Com vaso Um vaso Sanitário Banheiro Assim Muito bem Equipadozinho Bem limpinho Bem acabadinho Muito show De bola E Uma Piazinha Aqui Pra você Se lavar Quando precisa Certo Aqui Banheiro Feminino Mesmo Molde Do que Vocês Viram Agora Um gelado Aqui E Aqui Seria A cozinha Comunitária Certo Com todos Os outros Filos Tem Alguns Condimentos Um fogão Cinco boca Pia Tem uma Cuscuzeira Pra quem gosta De fazer Cuscuz Certo Tem algumas Panelas Quer dizer O campista Aqui Tá bem Servido Um liquidificador Eu acho Que eu vou Até bater A vitamina De abacate Pra mim Logo mais Hoje Viu E Churrasqueirazinha Certo Claro Que quando tá Muita gente Tem que ser Combinado É Pra ser Dividido E Todo mundo Usar Decoração Muito bonitinha Ó Muito bem Caprichada Certo E aqui Tem um redário Com algumas Algumas É Redes Já armada Pode se usar À vontade A dona Marilá Que gosta Muito De plantas Então Há muitas Plantas Aqui Algumas Até Exóticas Vocês Podem ver Aí ó Essas plantas Aqui São Exóticas Nunca São Essa Aqui é Uma Sitionite Dois Sitionite Bom Falei Sitionite Mas não Vão Sentar Não Aqui E E aqui É a casa Do Casal Certo Um local Essa parte Aí é Privada É Temos Também Aqui É Dois Um Freezer E uma Geladeira Certo Que o Só pode Usar Ó Tá vendo Tá vazia Porque Só tem Eu Que De Já tem Uma Devaça Ali De Brinde Ó Não Brincadeira Não Devaça De Brinde Não Aqui ó O gelador Tá ligado Mas tá vazio Esse aqui É o Freezer Um Freezer Tá ligado Não Tá desligado Mas não Há necessidade Desse Freezer Não Bom Banco Aqui Rústico Pra Pessoa Sentar Pessoal É isso aí O camping É Um camping Assim Familiar É Pequeno Foi feito Mas pensando Em barraca E Pensando Também Na Chicombosa Porque o Casal Curte Também Uma Uma Kombi Certo Eles Tem A deles Certo Eles Também Viaja De vez Em Quando Certo E É Isso Eu tô Aqui Tô Sozinho No momento Quer dizer Não tô Tem mais Ninguém Aqui Certo Tá em Baixa Tem Tem Chovido Muito Hoje Mesmo Passou Muita Muita Chuva A noite Todinha Madrugada Toda E Amanhã Toda Bom Agora Eu vou Filmar Lá A parte Da Eu acho Que esse Vídeo Vai Ficar Tão Pequeno Que Eu Vou Fazer Um Vídeo Só Praia E Camping Tudo No Mesmo Vídeo Valeu Bom Saindo Da Frente Do Camping Nós Temos Aqui O Finalzinho Da Rua Que Não Chega Ser O Final Mas Aqui Nós Já Vamos Pegar A Parte Da Praia Certo Já Praticamente Cortando As Dunas Certo É Final Da Rua Certo E Vai Dar Aqui Na Dunas Certo São 50 Metros De Rua Praticamente Nós Estamos Aí Uns 200 Metros Da Praia Certo Que Termina A Rua Ou Não Termina Dá Pra Ir Andando Agora Por Onde É Que Eu Vou Andando É Que Eu Não Sei Eu Sei Que A Pra Tá Pra Cá Certo Aqui É Tudo Um Descampado Certo Uma Floresta De Restinga Agora Pra Onde Que Eu Vou A Praia Vamos Ver Se Tem Algum Caminho Alguma Trilha Que Me Leva Até Lá Certo E Tem Só Que Parece Que Não É Muito Usada Não Essas Trilhas Certo Estou Aqui Caminhando Aqui Pela Trilha Estou Escutando O Barulho Do Mar Certo Espero Não Me Perder Aqui Nessas Matas De Restinga Parece Que Vai Aqui Pra Dentro Ó Eu Estou Varando Ó Ó Pessoal Encontrei Um Caminho Natural Que Vai Dar Lá No Mar Ó Mas Tem Que Atravessar Um Um Rio Que Fica Entre O Mar E Esse Local Aqui É O Caminho É A Rua Que Vem Para É O Camping E Sobe Esse Areal Aqui E Vai Por Aqui Ó Por Esse Caminho Ah Viu Já Passou Alguém Por Aqui Então Eu Peguei Foi Errei Foi A Trilha Quer Saber Depois Dá Para Me Voltar Viu É Um Caminho Que Vai Dar Lá Na Praia É Agora Eu Vou Desligar Porque Nós Estamos Atravessando Uma Duna Quer dizer Muito Chão Daqui Para Lá E No Meio De Caminho Tem Um Rio Segundo Me Informaram É De Manhã Quando A Maré Está Vazia Dá Para Atravessar Andando Mas Quando A Maré Está Cheia A Água Pode Chegar A 1 Metro E 40 A 2 Metro Então Vamos Ver Segundo Me Disseram Não Tinha Errada E E Vou Seguir A Trilha Normal Bom É Uma Área De Mangue Aqui O Manguezal Já Aqui Começa A Ter Água Está Vendo Estou Passando Aqui Dentro Da Água Mas Lá Na Frente O Choveu Choveu A Noite Toda Provavelmente Essa Água Seja Ainda Resquício Da Chuva Está Minando Aqui Por Todo Lado Bom Deixe De Ligar Para Economizar Bateria Bom Eu Acho Que É Aqui Que Se Chega E Tem Que Atravessar Aqui É Um Caminho Muito Rústico Um Caranguejo Aqui É No Meio Do Mangue Tem Que Atravessar Esse Essa Parte Aqui Está Até Vazio Não Está Cheio Não Mas Vou Dar Uma Entrada Até Ali Está Minando Muita Água Certo Deixei Meu Chinelo Ali Viu Aí Aí Tem Um Lado Que É Uma Terra Preta Ah Eu Acho Que Não Acho Que Aqui É Caminho Ainda Ainda Não É O Rio E É O Rio Tem Uma Cobra Ali É Uma Cobra Não É Um Galho Parece Tanto Com Uma Cobra Mas Bom Aí Sai Do Outro Lado Ali Quer Quer Não Está Cheio Deixei Meu Chinelo Lá Do Outro Lado Estou Com Água No Joelho O Cheiro É De Água De De Cheiro De Água De Pântano Não Aliás Pântano Não De Mangue Cheiro De Mangue Bom Atravessei Essa Águazinha Mas Acredito Que Não É Essa Águazinha Só Não Vai Ter Uma Barra Mesmo Bem Grande Em Algum Lugar Aqui Ali Foi Só Um Pouco Da Barra I Know You're On The Road Sweet Honey Let's Take It Real Soon You Know We Got What You Need Baby So Take It Move Along I Said We Got What You Need Honey Come And Move Along Come On Run On The Highway You Know Wow Come On Move Along Come On I Said Babe I Said Babe Oh Honey Come Move On You Gotta Feel Yeah You Gotta Move Along Gotta Feel 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 You Gotta Feel 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 You Gotta Feel Oh We Gotta Move Along Hence Joan once Pessoal Sai Da Trilha Cheguei no chamado rio que eles dizem que eu posso atravessar quando a maré está vazia com água no joelho, realmente está dando para atravessar, eu acho que tem até marca de pneu ali e tem pontos mais rasos, pontos mais fundos, mas é uma barra, é um riozinho, talvez o rio Aquirais não sei, que rio é esse aqui, aqui é onde eu estou passando, é fundo, mas ali se chega ao mal tem que ver, poder voltar e pegar meu chinelo, certo, aqui ó, agora está a maré vazante, então é beleza eu vou chegar à praia, estou chegando, chegando, chegando à praia, só que minha bateria está acabando eu acho que vai acabar a bateria e eu não vou conseguir chegar à praia mas já praticamente eu cheguei à praia, já é a praia, eu tenho que deixar minhas pegadas pra me voltar pelas pegadas, é muito fácil se perder aqui, certo, eu não quero me perder não é uma aventura, olha só, muito bonito o lugar, certo, e a água aqui é um pouco da cor da água do mangue mas é só a água mesmo, muito, muito bonito, muito show de bola, mas como eu disse é um pouco, eu estou filmando até acabar a bateria, eu acho que vai acabar em pouco mas já chegamos na praia, certo, aqui tem barco de pescador, algumas cabaninhas improvisadas há muita marca de pneu de bugre rodando por aqui, provavelmente é trilhas de passeios de bugre que eles fazem, provavelmente lá do Iguape, Iguape é aqui do lado, também é uma praia essa praia do Iguape, também é uma praia muito extensa, talvez até de água mais límpida e eu estou chegando, 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 chegando e nunca chego, porque a extensão é grande e o mar também, né, olha só aqui, eu tenho que voltar antes de começar a encher porque se começar a encher eu não consigo voltar e achar meu chinelo lá, posso perder meu chinelo não tem que achar meu chinelo, pronto, cheguei ao mar a parte que fica com a cor da água do mangue é só um pequeno pedaço ali, ó que o mar entra dentro da barra isso aqui tudo deve ficar cheio de água vocês podem olhar aqui a altura aqui da terra, ó a água enche aqui tudo pode chegar muito perto, porque é areia, areia pura e essa parte aqui pega o colorido da água, mas mais adiante a água vai ficando clarinha límpida e bonita pra lá, ó já tem um carro circulando aqui um 4x4, é muito bom vir de 4x4 aqui olha só pessoal, que show de bola lá adiante tem gente pescando um marzão só meu tudo meu é meu e meu e meu olha só que beleza que maravilha pessoal isso sim é que é um lugar bonito um lugar in naturo um lugar ainda muito pouco explorado comercialmente ainda é um local virgem certo mas já tem tem a cidade de Barro Preto certo que é a cidade é o município que dá acesso a essa praia certo e tem assim o município de Iguape também que fica lá na frente seguir minhas pegadas voltando eu acho que foi aqui mesmo que eu saí e a minha clareira tem que achar minhas pegadas aqui cadê minhas pegadas ah tá ali aqui é tem que voltar pelas minhas pegadas porque tudo é parecido ó tudo é cheio de clareirazinha parecida eu tenho que achar o caminho pelo qual eu vim porque eu larguei o meu chinelo lá na frente bom tá aqui as minhas pegadas ainda fresquinhas quer dizer se eu demorasse muito poderia até se apagar oi vim daquela clareira ali muito legal que loucura muito show de bola olha só vou filmar enquanto essa bateria aguentar ela tá aguentando mais do que o alarme que ela deu de que tava vazia certo que a maré não tá enchendo tá muito vazia quando tá cheia segundo o moço me falou aqui não dá pra atravessar não ó minhas pegadas tá aqui ainda é quase apagando mas foi aqui que eu atravessei até debaixo d'água ela está ainda visível a água aqui ela é marrom mas é é a cor da água ai o bicho me mordeu viu viu é a cor da água de será que foi uma cobra não era que não bom vamos seguir em frente eu saí aqui agora qual foi o buraco que eu saí de de que lugar eu saí é será que eu vim daqui vamos ver se eu vim daqui tem minhas pegadas aqui e caramba tá a fogo aqui não tem pegada nenhuma minha não vem aqui e rapaz não acho que eu não vim daqui bom dei uma de de João Maria e tava buscando e o o retorno deu a trilha pra pegar de volta porque é muito cheio de caninhas muito cheio de pequenas trilhas algumas não dá em lugar nenhum outras te leva às vezes um uma poça de água mato fechado por todos os lados e o fato é que eu acabei achando as minhas pegadas e acabei já era quase quatro horas da tarde eu tava seguindo as minhas pegadas encontrei as e saí só que o meu chinelo dancei porque eu havia deixado ele pra não atolar na lama né achando que a lama poderia ser mole lama de de mangue e aí eu acabei deixando ele no lugarzinho assim bem no começo da trilha logo que eu entrei no mangue eu deixei ele lá só que passaram dois pescadores numa trilha que às vezes passa a semana sem passar ninguém mas passou aqueles dois pescadores e eles levaram o meu chinelo então ainda tentei procurar ainda tentei correr atrás e buscar voltei mas quando eu olhei os pescadores já tinham atravessado a barra tava lá do outro lado e a maré já tava enchendo tava difícil de eu voltar e já tava escurecendo e eu tratei foi de pegar meu caminho de volta e retornar e perdi meu chinelo mas a minha história de perder chinelo é comum todos não há um combeiro que não já tenha perdido os chinelo ou que alguém levou ou que eles deixaram debaixo do carro e o pessoal levou é normal bom gente fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto